Curiosidade sobre a Shotgun Durante a Primeira Guerra Mundial Os alemães Sim, os alemães Reclamaram do uso Da Shotgun americana Ou melhor Da varredora de trincheiras M97 Ou para os mais chegados Trangegun Ó, tem um garço no meu ping O cara não me viu aqui Nossa, ele tá com a MG montada Ó Picadinho Ué Vai entender Eu vou tentar desmantelar esse Garrison Vai das... Nossa É o Gerson Nossa Tô do lado dele Desmantelei o Gerson Desmantelei Ih, cadê? Bem na hora que a gente perdeu o bichadinho Pô, é triste hein Vamo ver Tem inimigo na rua Acertei o tiro no cara Temos que reagir Temos que reagir 40 não pode ser dos alemães É só Headshot Tem inimigo comigo aí na esquerda Tinha É Que isso? Vai lá Squad Leader de branco Ah, ele sabe que a gente tá aqui Olha Olha Se tu morrer Não, não vai morrer Não, não vai morrer Nossa, salvei a tua vida, corvo Peguei na esquerda Olha 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 só o cara de MG Tentou posicionar o seu MG 4-2 Só vai Peguei, The Headshot, bora Peguei outro também Ai Não É Eu matei os 3 caras que tava aqui A gente começou a capturar Não queria dizer nada não Olha que noob Olha o nosso Ei Gustavão Ei Gustavão Ei Gustavão Salvei Como é que eu dou um autógrafo pra vocês aí Matar eles Gustavão Falou aí Como é que você vê Meu Deus Aí, eu matei o na direita Valeu galera Agora vamos capturar esse objetivo Nossa A artilharia caiu em cima da gente Alguém aqui torce pro Vasco? Eu Flamengo Galera, ó Me escutem Eu sei que vocês são rivais Mas a gente tem que lutar Por um bem maior Que é derrotar o nazismo, beleza? Beleza Nunca errei um tiro Nunca errei um tiro Tá, a gente tá defendendo Mas não estamos capturando lá O importante é sempre ter um equilíbrio Entre o ataque e a defesa Pra conseguir ter um êxito Em explodir alemão O que que eu tô falando? Colocaram um brinquedinho lá Aí Agora a gente tem que manter o outro Boa, quem botou o Chet Foto do mundo Sem reação Eu vou cuidar aqui, ó Se passar, eu pego Botou a cara, hein? Olha o tanque aqui Corre, corre Nossa, eu não sei como tu sobreviveu essa bala O cara voou Que susto Quando erro o tiro é complicado Mas quando acerta Nunca erram dois tiros Achei o gerson deles aqui Desmantelei Vamos lá Contestado Tô sozinho do objetivo Acabou a munição Acabou a munição Na hora que eu matar o cara Coloca uma OP depois O cara passou lá e não me viu Não acredito nisso Galera Dentro da casa de vocês Matei Peguei Peguei Olha Não Isso, pulou pra morte Lindo Nossa, imagina se acertar esse tiro Nossa, que lindo Que lindo Tô capturando Vou tentar ficar vivo, já que a gente tá capturando lá É muito inimigo aqui Bati Abati E eu bati aqui na esquerda Estamos capturando novamente Tá difícil pra subir pra cá Testado Era smoke Era smoke Não é cara, que tá difícil mesmo Granada, granada Nossa Eu peguei do guindaste Tem que focar Lindo Lindíssimo Cara Eu não tô entendendo Nas costas Que que foi isso Que que foi isso Ele meio que pera Vamo lá Lindo Nossa Que destruição total Tinha mais Nossa que destruição total Uau A pressão total Peguei Não, ele tá vivo ainda Na direita Acertei headshot Pô Tô todo lagado Granada Granada Peguei Que movimentação Que movimentação Doida Genial esse inimigo Esse foi esperto Tipo, é só ficar vivo dentro do ponto Quase Quase Minha Para que matar Dez O que é isso, cara? O cara só tem 90 kills por partida só Peguei Ó, peguei dois aqui Três aqui Vamo lá, vamo lá Vamo lá É mais, a gente tá perdendo defesa Pô Pô Não, é Esse aí foi o nosso fim. Vamos perder a partida travada aqui. Bom, perdemos. Meu braço está doendo porque... Por quê? Porque eu matei 51 caras.